Eu vou encerrar com um exemplo de um preconceito que nós não tocamos, mas que vai crescer no Brasil à medida que a população envelhece e atingimos os níveis vegetativos de crescimento da Europa. O preconceito contra crianças. Já há muitos restaurantes que não aceitam crianças no Brasil e hotéis também, como é muito comum na Europa. Nos voos, eu pego aviões diariamente, as crianças berram desde o início até o fim. Quando eu mudei essa questão com crianças, porque eu estou sempre escrevendo, sempre do meu lado tem uma criança gritando, sempre. No voo de vinda para a Bahia, tinha do lado, na frente e atrás. Eu fui a Jerusalém e escrevi um texto sobre isso. Eu fui a Jerusalém no Museu do Holocausto. Eu estava preparado para o horror que eu ia enfrentar, isso faz muito tempo. Mas antes eu fui num memorial das crianças que eu não conhecia. Um milhão e meio de crianças mortas no Holocausto. Através de um recurso genial, os curadores do museu põem uma vela e com espelhos multiplicam um milhão e meio de velas. E ficam repetindo o nome das crianças mortas. É só isso, o memorial. Espelhos, velas e os nomes. Eu saí de lá destruído. Acho que foi uma das coisas mais fortes da minha vida. Quando eu saí de lá e consegui recuperar um pouco da consciência, eu disse para mim mesmo, daqui até o dia da minha morte, toda criança que chora é uma vela a menos nesse museu. Toda criança que berra. Toda criança, nós devemos educar as crianças. Eu sou o professor. Mas uma criança berrando é uma criança viva, que escapou do Holocausto. As crianças dos acampamentos palestinos de Sabra e Chatila, no Líbano. As crianças de Darfur, no Sudão do Sul. As crianças de Biafra, na Nigéria. As crianças mortas na Candelária, no Rio de Janeiro. As crianças mortas em todo o mundo. Cada criança que berrar, eu vou pensar. Incomoda um pouco. Mas eu já fui criança, e essa é uma criança viva. E eu vou sorrir. Tem funcionado. Através de uma reflexão, eu entendo que a vida é mais importante que a minha tranquilidade. E que a minha vontade de escrever um texto não é maior do que a defesa da existência de um ser humano. Isso me ajudou a superar o que dentro de mim era. Eu gostava de ambientes de terceira idade, silenciosos, sem ninguém. Hoje acontece isso. Na viagem para a Bahia, duas horas, com uma criança chutando atrás. Outra berrando do lado. E outra baixando o banco. A toda hora. E o meu computador vindo. Eu tive que relembrar o museu, parar o museu, vida, vida. Eu posso. Eu sou perfectível. Eu não sou perfeito. Eu tenho vontades muito terríveis dentro de mim. Mas cheguei ao 35º ano de magistério sem nunca ter batido num aluno. É uma vitória. Quero, o ano que vem, completar 36. E segundo vontade do governo Temer, trabalharei mais 60 anos. E quero chegar ao fim sem nunca ter agredido. A vontade existe. Aí voltando. A pergunta da internet. Esse é um problema meu. Eu não posso transformar esse problema numa agressão. Toda vez que eu sinto essa violência, eu tenho que entender. Esse é um defeito seu. Não é do outro. Não faça espelho. Não transfira para o outro. Tem funcionado até hoje. A tentativa de ser melhor. Muito obrigado pela atenção.